Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse chá de banana pra você emagrecer 10, 20, 30 quilos ou mais e ainda vou te falar qual é o melhor horário pra você tá tomando pra potencializar o seu processo de emagrecimento. Então fica comigo que você não vai se arrepender. Ou não. Ou não. Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Thalita Perosa, eu sou nutricionista, pra quem não me conhece, e aqui eu falo sobre emagrecimento sem terrorismo nutricional, dou algumas diquinhas, passo algumas receitinhas, tudo pra tá te ajudando no seu processo de emagrecimento. E atendendo a pedidos, como vocês me pediram muito para falar sobre o chá de banana, o chá de banana, né? Isso sim é um chá de banana, tá? O filme aqui tá rindo assim, como assim? Chá de banana. Hoje eu vou dar a minha opinião, vou falar nutricionalmente se realmente ele emagrece ou não, de onde tá vindo esse vucu-vucu que algumas pessoas estão emagrecendo porque estão tomando chá de banana. E eu vou expor a minha opinião, tá? Dar a minha humilde opinião como profissional, como nutricionista, tá bom? Porque nem tudo é esse mar de rosas que vocês ficam vendo aí pela internet. Bem, que a banana é saudável, tá? Sim, é saudável. Antes que alguém me pergunte, mas a banana contém carboidrato. E desde quando a gente não pode comer carboidrato, gente? Eu tô, assim, eu fico chocada com terrorismo nutricional, com medo que as pessoas estão da comida, tá? Quero só um minuto aqui, uma reflexãozinha. Vocês já conheceram alguém que engordou 30 quilos de tanto comer melancia? Ah não, de tanto comer maçã, de tanto comer kiwi, de tanto comer uva, de tanto comer morango, de tanto comer banana? Alguém, algum dia vocês conhecem uma pessoa, nossa, engordei 10, 20, 30 quilos. Foi de tanto comer banana, mamão, abacate, melancia? Não, minha gente. Então, assim, claro que algumas frutas, elas são mais calóricas, tá bom? E o déficit calórico, ele importa no processo de emagrecimento, tá? Se vocês voltarem os meus vídeos, o Nutri Responde, vocês vão ver diversas diquinhas que eu dou sobre como promover esse déficit calórico. Mas o alerta aqui é, não tenham medo das frutas, tá? Tenham medo da gordura saturada, da fritura, do carboidrato, do excesso de carboidrato refinado, do carboidrato sem a proteína, tá? Falei demais, né? Então, bora lá pra esse chá milagroso. A gente tem uma banana aqui, pode ser feito com qualquer banana que eu pesquisei sobre isso. Vocês vão higienizar a banana. Pode lavar a cabuchinha. Eu vou secar a banana, tá? E aí, é importantíssimo a gente cortar as extremidades. Vai cortar aqui. E vai cortar aqui. Tá? Eu já falei que a banana é riquíssima em magnésio, zinco, selênio, potássio, fonte de complexo B, triptofano. Excelente aliada pra TPM, pra quem pratica esporte. Você vai cortar em rodelas e vai colocar pra ferver em um litro de água. Presta atenção que eu vou dar todas as dicas de como você vai preparar, qual o melhor horário pra tomar esse chá. Vamos colocar aqui pra ferver por mais ou menos 10, 15 minutinhos. Enquanto o nosso chá tá sendo aqui preparado, eu vou estar dividindo com vocês algumas coisas que as pessoas estão falando dos benefícios do chá da banana. Que promove saciedade, que é riquíssimo em fibras, magnésio, zinco, selênio, complexo B, triptofano. Se tomar à tarde, mais pro final do dia, ele é um excelente aliado por conta do triptofano. Traz aquele relaxamento, aquele conforto, então te ajuda a ter uma boa noite de sono. É riquíssimo em antioxidantes, ajuda a reduzir o inchaço. E você vai ter todos os benefícios da banana sem as calorias. Porque você não come a banana, você toma o chá, tá? Tem algumas pessoas, inclusive, que orientam a estar colocando gengibre, canela, cravo. Porque aí ele fica ainda mais diurético e fica com uma pegada mais termogênica. O que também é um excelente aliado no processo de emagrecimento. Como tomar esse chá pra você ter esses benefícios, né? Pra estar te ajudando no inchaço, na retenção, no processo de emagrecimento ou no sono? Bem, se você colocar cravo, canela, gengibre, é interessante você tomar no máximo até as 14 horas. Muita gente toma pela manhã em jejum, 500ml, de 300ml a 500ml. Para ter os benefícios do sono, pra te ajudar no relaxamento, no sono, é melhor você tomar depois das 15 horas. Mas sem gengibre, canela, né? O cravo até pode colocar, mas sem o gengibre, a canela, porque são mais termogênicos e podem estar aí te atrapalhando o seu sono. Principalmente se você já tem insônia, né? Então a gente tem que cuidar dos estimulantes depois das 15 horas. 15 minutinhos e o nosso chá já está pronto, né? Então assim, Thalita, quantos dias eu vou tomar pra emagrecer 10, 20 quilos ou mais? Você pode tomar, gente, o chá da banana pro resto da sua vida. Porque não é o chá que vai fazer o seu emagrecimento acontecer. Ele pode ser um aliado. Eu não sou contra os chás, tá? Que fique bem claro isso. E até eu vou dizer pra vocês de onde tá vindo esse mito que o chá de banana emagrece. Porque algumas pessoas relataram que estão emagrecendo tomando chá de banana. Porque antes a pessoa tomava leite com toddy e ela passou a tomar chá de banana. E é um chá docinho. Você não precisa adoçar, tá? Então ela promoveu o déficit calórico. Ela tirou o café com leite e açúcar e colocou o chá. Ela tirou um suco com açúcar e colocou o chá. Ela tirou o leite com toddy e colocou o chá no café da manhã. Ou seja, ela diminuiu as calorias. Então, automaticamente, por promover o déficit calórico, você vai emagrecer. Mas não foi única e exclusivamente o chá que fez o emagrecimento acontecer. Ele o quê? A pessoa substituiu, entendeu? Algo com calorias, com bastante calorias, por algo que não contém calorias. Então poderia ser qualquer outro chá? Sim, poderia ser qualquer outro chá. O chá de banana é mais fácil pra você tá tomando porque ele é docinho? Sim, é mais fácil por causa disso, tá? Isso é um ponto que é interessante a gente tá dividindo. Principalmente quem tem dificuldade de tomar chás, que não consegue tomar nada, que não seja docinho, né? Então sim, tá? Talita, e esse negócio que ele promove saciedade? Fome, ela se confunde com sede. Automaticamente, vocês cuidando da ingestão de água, vocês vão ter saciedade, entendeu? Por isso que eu falo, tomem mais de dois litros de água. As alunas do meu programa, quem me segue nas outras redes já estão cansadas de saber. Água, comece o dia com um copão de água. E aí as pessoas estão começando o dia, ao invés de tomar 500ml de água, estão começando o dia com 500ml de chá. A hidratação é fundamental no processo de emagrecimento. Ela é a primeira coisa que vocês precisam ajustar. Sem hidratação, o fome se confunde com sede, o intestino não funciona, entendeu? E aí desanda todo o processo de emagrecimento. Então sim, tá? Promove saciedade? É nesse sentido. Não é que tô com fome, vou tomar chá que vai matar a minha fome. Não. A hidratação, ela é uma excelente aliada pra promover saciedade, pra nos ajudar na sensação de fome e saciedade sim, tá? E quanto ao inchaço que estão falando, né? Nossa, diminui o inchaço. Líquido sem calorias vai ajudar no inchaço. Vai reduzir o seu inchaço, entendeu? Então assim, mais um ponto que poderia ser qualquer outro líquido sem calorias? Sim, poderia, não tem problema. E gente, e só, eu não sei se eu já falei isso, eu vou falar mais uma vez. Eu amo chá. Se vocês abrirem meu armário, ó, chá, chá, tem muitas caixinhas, tem muitas caixinhas de chá. Eu comprei, inclusive essa semana eu fui numa, numa, num, a esses casas de produtos naturais, comprei chá verde, comprei hibisco, comprei cavalinha, comprei mulungu, comprei passe foda. Eu amo chás, eles são excelentes aliados pra nossa saúde, pra emagrecimento, pra qualidade de vida, longevidade saudável. Riquíssimo em fitoquímicos, em antioxidantes, igual o da banana que contém magnésio, contém potássio, contém complexo B. Só que eles não são capaz de promover um emagrecimento num ambiente onde você não tem um plano alimentar ajustado. Então, com uma dieta equilibrada, qualquer chá favorece o emagrecimento. Agora, comer um Big Mac com uma Coca-Cola, mais batata frita e tomar um chá de banana vai te ajudar no processo de emagrecimento, né, gente? Não vai ajudar, entendeu? É isso que vocês precisam entender pra não ficar caindo em pegadinhas. Eu vi os comentários das pessoas falando sobre o chá de banana, gente. É assim, é de... me doeu na alma, me doeu na... Tipo assim, eu fiquei assim, gente, não é possível que a pessoa tá colocando todo o processo de emagrecimento dela num chá. As pessoas, ah, eu peso 150 quilos, vou começar a fazer esse chá. Começa tomando água, começa comendo a quantidade de proteína no café da manhã, começa caprichando nas verduras e legumes na hora do almoço, meio pratão de salada, de legumes, um pouquinho de carboidrato, feijão e capricho na proteína. Comer o prato, continuar com fome, mais salada e legumes, proteína. Num lanche da tarde, faz um lanchinho proteico, pode colocar o chá à tarde, pode colocar o chá do café da manhã, o chá de banana ou qualquer outro chá, não tem problema. Desde que você cuide da sua alimentação. No jantar, repete o almoço. Ai, Thalita, não gosto de comer comida no jantar. Faz um lanchinho proteico, meu lema de vida, o bom não pode ser inimigo do ótimo, entendeu? Faz um pão sírio com salada, com proteína. Faz uma crepioca, que na crepioca a gente consegue dosar a quantidade de goma e deixá-la mais proteica pra tá ajudando aí no processo de emagrecimento. O processo de emagrecimento, vocês ficam o tempo todo me perguntando, qual carboidrato que pode, é o integral, pode comer tapioca, pode comer mandioca, pode comer macarrão, pode todos os tipos de carboidrato, mesmo estando no processo de emagrecimento. Vocês precisam é ajustar a proteína, comer proteína em todas as refeições, tá? Minhas alunas no meu programa de emagrecimento já estão cansadas de saber disso, tá? Se não comer a quantidade de proteína adequada, você pode até emagrecer, mas é perdendo gordura e massa magra e isso ferra com o metabolismo de vocês. Se você não tem um emagrecimento saudável, mantendo a sua massa magra, além de aumentar a sua fome, da queda de cabelo, irritabilidade, vontade de comer doces, alimentos mais palatáveis, isso não fica sustentável, porque o processo de emagrecimento, conforme a gente vai perdendo gordura, o nosso organismo, como sobrevivência, ele não foi feito pra perder gordura, ele não quer perder a gordura, ele não quer que você perda gordura, ele fica o que ele aumenta a sua fome, entendeu? Pra você comer mais e voltar com as reservas de gordura. Então é importantíssimo a gente comer a quantidade de proteína adequada. Se você tá no processo de emagrecimento, não sabe, tá cansada desse efeito sanfona, se sente perdida, gostaria de ter um plano alimentar, um acompanhamento, não deixe de ver, vou deixar o link aqui na descrição do meu programa de emagrecimento, são sete aulas onde eu te ensino a comer, falo sobre jejum intermitente, falo sobre carboidrato, proteínas e lipídios, como não descontar as emoções na comida, como lidar com final de semana, com doce, com a cerveja, com os obstáculos no processo de emagrecimento, e ainda você recebe plano alimentar com tudo que você precisa comer no dia inteirinho, voltado para o emagrecimento, se você tem patologia ou não. Então se você tem gordura no fígado, resistência à insulina, diabetes tipo 2, perfil lipídico alterado, SOP, o meu programa ele serve pra você. Você vai receber um plano alimentar, tá, voltado para o processo de emagrecimento, com as quantidades de proteína adequada, quanto ao carboidrato, eu ensino no vídeo. Você também vai receber book de sopa, de shakes proteicos, de salada, um planejamento mensal, um planner, pra tá te ajudando aí a criar essa nova rotina saudável. Fora isso, a gente faz live duas vezes por semana pra tá tirando as dúvidas das alunas do programa, a gente tem um suporte pra tá tirando as dúvidas da plataforma. Gente, é R$ 49,90, é de graça pela entrega que eu dou, tá, pagamento único, acesso imediato, e toda vez que eu faço alguma atualização no programa, vocês recebem sem pagar nada mais por isso, tá bom? Então assim, o chá ele vai te ajudar no processo de emagrecimento? Sim, ele é um excelente aliado. Pra você perder 10, 20, 30, 40, 50 quilos, mas sem uma dieta ajustada, nada vai acontecer na sua vida. É isso que vocês precisam entender. Gente, eu tô provando pela primeira vez esse chá, tá, vamos ver. Realmente, ele tem um fundinho assim de gostinho de banana, você não sente falta do doce, tá, não precisa adoçar. Sim, gostoso, tomaria tranquilamente, tá bom? Eu, pro meu paladar, eu colocaria uma canela, um gengibre, pra ter mais propriedades termogênicas aí, pra tá ajudando no processo de emagrecimento. Hum, pode fazer, tá? Então é isso, vou ficando por aqui. Não deixe de conhecer o meu programa de emagrecimento. E se você quer saber mais alguma receitinha, quer uma dica, deixa aqui nos comentários que eu posso estar gravando esse vídeo pra vocês também, tá bom? Ah, pera, não esquece de dar aquele like, compartilhar o vídeo. É isso, assim você fortalece o canal e a gente só cresce. E aí